Futebol Team 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 Parabenizando a gente aqui pela goleada. Vamos que vamos. Próximo jogo aí. Nosso terceiro jogo aí. Na terceira rodada aí do Paulistão aí contra o Ferroviário. Vamos dar aqui uma olhada no time do Ferroviário. É um time estadual, né? O Ferroviário aí que tem um elenco de Série C, Série D aí. Beleza? É um bom time pra fazer mal do carreira, tá, galera? É um bom time aí. Vamos lá. Eu vou manter o mesmo elenco. O time que tá ganhando não se mexe. Vamos manter o mesmo elenco. Eu vou tá indo com o uniforme preto dessa vez. Vamos tá indo com o uniforme preto aí. E partiu na Vila Belmiro. Começa o jogo pra Santos e Ferroviário na Vila Belmiro pra 20 mil pessoas. Vinícius Anuncelo faz o primeiro. Vinícius Anuncelo faz o segundo. Rafael Luiz diminui. E é 3x1, tá, galera? Eu perdi quem fez o gol aí. Marcos Leonardo, hein, galera? Vinícius Anuncelo vai fazendo uma baita partida aí. Autor de dois gols e uma assistência aqui, mano. Fazendo uma baita partida. Vamos tá tirando o... Alguns jogadores que tão cansados, né? Eu vou tá tirando o... O Maicon. E também tirar o Balmer, né? Que tão bem cansado. Vou tá tirando o Felipe Jonathan e colocar o... O Lucas Pires. Também vou tá tirando o... O Rodrigo Fernandes e tá colocando o Camacho. Vou tá dando um descanso pro Sotelda aí. Eu vou jogar o Lucas Braga lá na direita. E vamos que vamos. Fizemos 5 substituições aí. Partiu o segundo tempo. Pra cima deles, Santos. Vamos lá. Começa o jogo aí na Vila Belmiro. Rafael Luiz diminui pro Ferroviário. É 3x2, hein? O jogo se tornou perigoso aí. Juan Julio faz no 4x2. E fim de papo. Santos vence mais uma aí no Campeonato Paulista. E na terceira rodada. Destaque pros gols aí de Vinícius Sanucelo. Fez dois, né? Marcos Leonardo fez o terceiro. Juan Julio fez o quarto. Rafael Luiz fez o primeiro e segundo gol aí do Ferroviário, hein? Tivemos 75% de posse de bola. 35% de finalização. 20% de desarme. E 12% de passes errados. Vamos que vamos. Vamos aí. Vamos aí avançar. Vamos aí avançar. Convite pra ser técnico da seleção. Galera, eu não vou aceitar por um motivo. Eu não vou aceitar por um motivo. Tá muito cedo pegar a seleção e tal e tal. Eu não tô afim de jogar, tá ligado? De jogar com seleção agora. Quem sabe mais tarde. A gente pode tá aceitando aí pra ir pra uma Copa do Mundo. Beleza? Eu vou tá rejeitando aqui todos. E vamos focar aqui no Santos. Vamos focar aqui no Santos. Eu olhei os comentários de vocês, né? Em nome de algum zagueiro. Eu vou ficar... Depois que eu terminar aqui de gravar, eu vou dar uma olhada nos zagueiros aí. E vou fazer uma enquete aí pra qual zagueiro a gente deve contratar, tá? O pessoal comentou aí no vídeo passado. Eu vou fazer uma enquete aí que zagueiro a gente deveria contratar aí. Lembrando que tem que ser zagueiro que jogue pela esquerda, né? Já que o Maicon, ele joga pela direita. Aqui na minha tática. Mas ele é esquerda. Pode ser até um zagueiro pela direita, tá galera? A gente tem o Balberman e o Maicon que joga pelaquela posição. Porque o Maicon tá com 33 anos, tá? A gente precisa de um zagueiro aí. Seria bem interessante usar um zagueiro bom aí. E barato, beleza? Deixa aí nos comentários aí pra nós aí. Beleza? E vamos aí pro nosso... Quarto jogo aí. Quarta rodada aí contra o São Bento. O São Bento também é um time estadual aí. Vamos tá enfrentando o São Bento fora de casa aí. Vamos que vamos. Vamos tá escalando o time aqui. Vamos tá jogando de branco dessa vez. Vamos aí manter o mesmo elenco. 4-4-2. Padrãozinho. Equilibrado, pesado e pelo meio. E partiu. Pra cima dele, Santos. Juan Julio abre o placar. Marcos Leonardo faz o segundo. Em cima do São Bento. Vamos lá. Tamo jogando fora de casa. Vamos lá. Pra cima dele, Santos. Vamos lá. E fim de papo no primeiro tempo. A gente vai vencendo aí por 2x0. Gols de Juan Julio e Marcos Leonardo. Vamos lá. Vou fazer algumas alterações aqui. Que eu tô vendo que o time tá dando uma boa cansada, né? Ó. Tá vendo aqui, galera? O Michael, 30 e poucos anos. Ele cai muito, né? Ele cai muito aí. Ele cansa muito rápido. Tá colocando o Lucas Pires aqui. Apesar que ele não faz a função. Mas no braçute ele pode fazer. Vamos lá. Vou tá colocando o Cabarral pela direita. E também colocando o Luan, né? Porque o nosso meio campo ali tá bem cansado. Vamos repor aí certinho. Vou tá colocando o Ângelo pra estrear também. Já que o Soteudo não tá vindo fazendo gol. Ele fez gol aí no torneio amistoso, né? Mas tá devendo até agora no Paulista. E vamos lá. Partiu pro segundo tempo. Alex Nascimento. Olha o dedo do técnico aí. Fez o seu primeiro gol aí. Pelo time do Santos. No Campeonato Paulista. E vamos que vamos. Vai se aproximando o final do jogo. Fim de papo. O Santos vence e convence aí. Ganhando aí do São Bento aí. Por 3 a 0. Gol de Juan Julio, Marcos Leonardo e Alex Nascimento. Beleza. Tivemos 58% de postos de bola. 19% de finalização. 15% de desarme. E 18% de passos errados. Vamos que vamos. Que agora tem jogo. Mais um jogo fora de casa. Agora contra o Botafogo de São Paulo. Que é o terceiro colocado aí no seu grupo. O Botafogo de São Paulo aí. Que tem o Paulo Baier. Como técnico hein galera. Paulo Baier aí mano. Paulo Baier. Eterno Paulo Baier. Fez vários. Jogou por vários times no Brasil. Né mano. Paulo Baier aí. Eu pensei que ele não ia parar nunca. Vamos lá. Vamos tá jogando aí contra o Botafogo. Mais um jogo fora de casa aí. Quinta rodada do Campeonato Paulista. Vamos manter o mesmo time. Vamos tá jogando fora de casa aí. O estádio dos caras. Tem um gramado precário. Isso pode atrapalhar um pouco o nosso futebol né. Nosso futebol aí. Que o Santos é de toque de bola. Mas mesmo assim vamos pra cima deles hein. Vamos tá jogando de preto e branco agora. E partiu. Começa o jogo pra Botafogo de São Paulo e Santos aí no Santa Cruz. Pra cima deles Santos. Vamos lá. Até agora tá um jogo equilibrado hein. Zero a zero. Fim de papo no primeiro tempo. Um jogo bem equilibrado aí. Será que o gramado tá atrapalhando mano? Vou tá colocando o Camacho aqui no lugar do Rodrigo Fernandes. Vou também substituir o Maicon. Vou tirar o Maicon e o Balbeman tá galera. Vou tirar o Maicon e o Balbeman aí. Porque eles tão bem cansado. E partiu hein. Partiu pro segundo tempo. Começa o segundo tempo aí mano. Vamos que vamos. Pra cima deles Santos. Vamos lá. Marcos Leonardo vivendo uma grande fase aí no Campeonato Paulista. Vamos que vamos. Vamos lá. Um a zero. E fim de papo galera. Vencemos. O jogo foi complicado hein. Destaque aí pro gol de Marcos Leonardo. Aí o 17 minutos do segundo tempo. Tivemos 61% de posse de bola. 19. Finalização. São 16 desarmes e 10 passes errados. Tá aí. O Marcos Júnior sendo vendido aí pela Ponte Preta. Eu tô tranquilo. Galera. Assim que terminar esse vídeo. Eu vou tá criando a enquete lá pra vocês na comunidade. Votem lá. Eu vou tá colocando opções de zagueiro aí. Pra gente tá contratando. Beleza. E vamos ver como é que ficou aqui a tabela de classificação. Depois desses 5 jogos aí. O Santos lidera aí o campeonato. O campeonato paulista aí no seu grupo né. Com 15 pontos ganho. Em 5 jogos. Estamos totalmente on fire. Marcos Leonardo é o artilheiro do campeonato. Com 6 gols em 5 jogos. Seguido de Vinícius Mingotti né. Do Mirassol. E Kleber Silva do Novo Horizontino. Rafael Navarro vem em 4º lugar aí. Dois jogadores aqui do Novo Horizontino aí brigando aí mano. E aqui melhor jogador né. Melhor média aí. Luan. Luan Cândida. Do Red Bull Bragantino. João Vitor e Marcos Leonardo aí. Com a média de nota aí bem alta aí. A média de gol aí tá sendo 3,4 né. A maior goleada foi 7x0 do Palmeiras no Ferroviária hein. Na Ferroviária hein. Olho no Palmeiras aí. No grupo 1 o Corinthians vai liderando. E a Inter de Limeira vem em 2º. São Paulo e São Beto vão liderando o seu grupo. No grupo 3 Red Bull Bragantino e Palmeiras aí estão liderando. No grupo 4 Santos e Mirassol aí vão liderando o campeonato. Se o campeonato tivesse acabado hoje. Santo André e Botafogo teriam caído. Isso aí galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Passe no nosso canal parceiro. Link na descrição. E tamo junto hein. Conto com o like de vocês. Muito obrigado aí pela participação de todos. Muito obrigado aí pelo apoio de todos aí no vídeo né. Esse aqui é o terceiro episódio. Muito obrigado a todos aí. Fiquem todos com Deus. E fui. Lembrando. Dicas de jogadores para contratar. Qual posição devemos melhorar e tal. Beleza? Conto com o apoio de todos hein. Falou e fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma